Camisas Oriente, olha, tava conversando com o André, você tava me dizendo que baixou mais o preço, o que você fez? Baixou a promoção, dia dos pais, tá? Não baixou a qualidade, a qualidade continua a mesma, aqui você não paga etiqueta, paga preço bom com qualidade. Vou mostrar algumas coisas, olha, no caso de calças, essa calça aqui, por exemplo, é Flamê Vicunha, né? Com prega e tal, uma calça bem legal, quanto que você faz? 18,90. 18,90? O mesmo Shop Tour sabe que tá barato. Várias coisas, agora aqui, olha, ó, porulinho, braço, pérola, tá? Então não vou falar mais nada, não precisa, só o preço. Quanto é que você faz? 29,90. 29,90, tá bem legal. Aqui, ó, gente, tem calça Panamá e perolim Bras Pérola. Perolim Bras Pérola. Tá ok, perolim Bras Pérola, aqui, ó, e calça Panamá. Tanto uma como a outra, quanto é que você faz? 16,90, gente. 16,90, olha, ele tem... Caralho, mano. Quer ver? Vamos andar um pouquinho, vamos andar, André, vamos pra lá. Vamos embora. Olha o que ele tem aqui, ó, essa parte de camisa social, ele tá muito bem servido. É a promoção de dia dos pais, gente. Você vai fazer coisa legal aqui, vem cá, mostrar uma coisa pra vocês. Por exemplo, terno. Há várias cores, há modelos diferentes. Um terno aqui, por quanto? Fala pra mim. Microfibra, tá? De qualidade, com preço bom, 129,90. 129,90? Pra acabar. Gente, ó, tem bastante coisa, tá? Aqui desse lado também tem bastante. Mais variedade. Você quer ver a camisa social? Posso passar pra cá? Pois não. Então vamos passar pra cá, vem cá. Vamos passar pra cá. Então há preços diferentes, preços variados. Ó, essa camisa social aqui, manga longa, eles estão fazendo uma promoção por 11 reais. Ó, calma aqui, ó, vou pegar até, ó. 11 reais. 11 reais, certo? Preço bom. E venha negociar também, né? Negócio bom. Venha negociar. Aqui quem manda é o cliente, vem falar com a gente que sai negócio bom, tá? Eles só não abrem no domingo. No sábado, te atendem das 8 até as 3. Camisa Oriente, o endereço é... Ah, durante a semana das 8 às 18. Claro, claro. O endereço é Rua Oriente, 799 no Brás. Passa o telefone 6935560. Vem comprar, vem negociar. Vem fazer um bom negócio. Não perca, o tempo acabou.